e fala galera do youtube fala aí pessoal é agora vou tô fazendo mais um vídeo falando o que que eu faço na minha folga é isso aí galera faço na minha folga as vezes eu saio às vezes eu fico em casa né porque eu fico de boa né eu fico mas quando tá friozinho então o tempo não tá chovendo eu fico em casa sem fazer nada alguém fala tiago você faz alguma coisa mais é depende é no calor eu gosto de sair eu gosto de andar né eu preciso voltar a caminhar pessoal preciso voltar a caminhar eu preciso voltar a ter os exercícios de novo né e isso aí galera eu preciso ter é o que eu tinha antes voltar aqui a continuar a caminhar e a correr correr bom demais né correr muito bom e é isso bom galera esse é o vídeo aí já vai deixando seu like em pessoal já vai deixando seu like aí que eu quero só visualiza só visualizações eu quero um like também pode deixar uns 30 mil lá que 30 mil likes aí pode me deixar tá pessoal e aí eu faço outro vídeo aí é falando o que eu faço na minha folga na parte 2 é eu não tem muita coisa para falar né tem muita coisa para mostrar aí e para o pessoal de casa me conhecer mais o pessoal que não me conhece né me conhecer mais e aí é isso é isso aí galera é isso aí é esse é o vídeo do vídeo de hoje bom e até mais valeu obrigado e até a próxima assistir esse vídeo e deixe um like comentem pode comentar também e aí que eu vou gostar tá bom pessoal valeu boa tarde e boa semana a todos valeu